Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Marcelo falando sobre o concurso Panri Sul, edital 2022. O concurso terá mais de 500 vagas, confirma o diretor, vai chamar geral. Pessoal, em entrevista exclusiva, o diretor institucional do banco do estado do Rio Grande do Sul, Wagner Lenhardt, deu detalhes sobre o novo concurso. Então, como já havia sido antecipado, o comando nacional dos banrisulenses, a seleção terá um acréscimo na sua oferta de vagas, a partir do plano voluntário de desligamento. A partir do plano de desligamento voluntário, melhor dizendo. É que, segundo o Wagner Lenhardt, isso ocorrerá além das 824 vagas que são oferecidas para a carreira de escriturário. Mais 511 postos serão preenchidos em 2023. Olha só o top, pessoal. Desta forma, vai ter aí 1.335 oportunidades para esse concurso. Então, não você quer ir, está achando que é pouco essas 824 vagas? Vão ser aí mais de mil vagas, então estude. Então, palavras aqui do diretor. Essas 824 vagas que constam no edital foram um número que levantamos nos estudos. Ali, nesse quantitativo, nós estabelecemos um acordo com a representação sindical, a reposição das pessoas que aderiram ao PDV. Tivemos 511 adesões. Então, além das 824, o banco faria a reposição dessas 511. Esse movimento vai acontecer ao longo de 2023. Isso o diretor do Banrisul. Pessoal, está top demais esse concurso. Vale a pena você participar. Se você acessar o Transparência do Banco, você vai ver ali que tem diversos cargos ali interessantes que você pode estar galgando quando você estiver no banco. Dá para você crescer lá dentro. Vale a pena, pessoal. Após 90 dias no Banrisul, você vai estar tirando mais de 5 mil. O nível médio, trabalhando 30 horas. Pessoal, vale a pena, pessoal. Se você colocar na conta do lápis essa conta, você vai ver que vai estar trabalhando pouco e ganhando muito. Essa é a verdade. Beleza? Aqui no canal já tem material de estudos. Inclusive, vou deixar aí nos comentários e na descrição desse vídeo para você fazer download agora mesmo do melhor material para você estudar. Lembre-se que o concurso do Banrisul é CLT. Muita gente fica com medo. Ah, é CLT, você mandando embora. Só você mandar embora se você fizer M. Beleza? Se você fizer besteira. Eu creio que você vai para lá para trabalhar e dar o gás. Beleza? Se você for para lá para trabalhar e dar o gás, você não vai ter dor de cabeça. Tá bom? Ó, acesse o site da Banca Organizadora, Banca Seja Grand Rio. Garunte a sua participação nesse concurso. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Deixe o like nos comentários aí. Até a próxima. Eu fui.